Então galera, boa noite! Que honra, que prazer estar aqui com vocês mais uma vez aí em primeiro lugar quero agradecer a Deus, né, por mais essa oportunidade mas esse Pela gravado, mas o oitavo Pela olha, olha, ok, chegou, obrigado, hein obrigado vocês terem comparecido aqui a atração aqui hoje é vocês Beleza? Vamos dançar então? Quem sabe dança, quem não sabe? Simba! O dia livre de sol, espelha brilha no céu, abelha berrega, vaca fazendo mel Tô apaixonado Perto daqui bem longe, eu vejo o tempo parar Subi do pé de afastar, mas não me enxergar Tô apaixonado Ela me deixou, ela me deixou, apenas viu Fiquei sem, mas sem, mas sem O cachorro me chamou Acho que ele exagerou um pouco E a galera Amanhã Eu preciso te ver E mais nada, hein Amanhã Amanhã Eu vou te ver Amanhã 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 Eu vou lá Hoje Eu vou te ver O dia livre de sol, espelha brilha no céu, abelha berra Tô apaixonado Tô apaixonado Pergunta que bem longe, eu vejo o tempo parar Subi do pé de afastar, mas não me enxergar Tô apaixonado Ela me deixou, apenas viu Fiquei sem, mas sem, mas sem O cachorro falou que eu era louco Eu acho que ele estava certo Amanhã Amanhã Eu vou lá Amanhã Amanhã Eu vou lá Hoje Amanhã Eu vou lá Hoje Eu vou te ver Isso Um abraço pra quem tá tomando e bebendo Aí ao ver O ombro saco de açúcar acabou de chegar Segura aqui na bateria Aqui ao vivo Mais uma vez aqui Agradecer a presença de vocês No clube Cabos e Soldado Meu amigo Wendel Aquele abraço Também mandar um abraço aí Pra Caba Caba Juliana, né? Ela tá presente aí ao vivo E também quero mandar um abraço aqui Pra o Farlens Ruas O homem agora Polícia Penal, hein? Tá aí ao vivo, hein? Não é agente penitenciário, mas não Dinei Portões Também o filho de Zé Torrado Meu grande amigo lá da Vazelândia Tomando e bebendo Quem chegou também? Gui Canela O homem da Unopar E segura, galera! Sim, velho! Alô, meu tio! Sim, velho! Menina, corpo de mulher, tudo proibido, todo mundo quer Gosta do peca, atentou o adeus, asqueira perdão, venenando o coração Sonho, beijo e tocou, dorme e tocou, e me dá prazer Água que está ali, que mata a minha sangue, e por muitas vezes eu quero beber Dona do meu sonho Dona do meu sonho Mundo de ilusão Quem sabe dança Quem não sabe, quem não sabe Mundo de menina, corpo de mulher, tudo proibido, gosto do peca, atentou o adeus, asqueira perdão, venenando o coração Sonho, beijo e tocou, dorme e tocou, dorme e tocou, e me dá prazer Água que está ali, que mata a minha sangue, e por muitas vezes eu quero beber Dona do meu sonho Mundo de ilusão Como é que é? Vem me dar a chance a esse coração Ao vivo Um abraço pra Ganibas, né, meu amigo Ganibese Tomando, bebendo aí, ó Olha ele aí, ó É meu colega, hein O homem do Bandeco Também o Vertinho, Amigos Produções Segura, galera E aí, minha galera Você é torrada, hein Ganha E vem pro meu colo Deita, brinque e rolo Você, mulher Pera, eu vou ser Eu amo a altura Deus carinha Vem pelo nosso ninho Ela salve Arranca suspiro Eu quero que eu grite Você, mulher Ela salve Eu quero que eu grite Você, mulher Ah Vem pelo nosso ninho Vem pelo nosso ninho Vem pelo nosso ninho Você quer Minha espera Minha espera, mulher Uh Chega mais, galera Quem sabe não Quem não sabe, quem não sabe Quando eu vi você passar Nem sequer imaginei Você se é paixão Esse tempo despede Eu preciso de você Pra trazer a minha paz Eu não sei mesmo o porquê Cada vez eu te amo mais Baby, se você me quiser Como te quero Ficasse comigo Baby, meu mundo é tão grande A vida não cabe É tão grande Meu viver Meu amigo meu, sim, baladeiro Alô, Nilo Rocha Na fazenda da esperança Cheio de encanto Você vem correndo Você é tudo que pedi pra Deus O nosso amor é feito de magia Deixa eu dormir nos olhos seus Passe, passe, passe O nosso amor é feito de magia E o meu amor é tão grande E o meu amor é tão grande E o meu amor é tão grande Ela me critica Ela me critica Quando tá na fita Vem me paquera No fim de tudo Só quer carinho Só quer me amar Quando chega Eita, bicho bom 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 Diz que eu sou seu homem, eita bicho bom Bicho branca, eu sei que sou bom Diz que eu sou seu homem, eita bicho bom Sacode o bubu, butaca Meu amigo Maci LX, tá aí ao vivo, olha ele aí E o gritinho da galera aí Isso, mandar um abraço aí pra usupadora do Norte de Minas Tá aí presente, hein A mulher usupadora Colacionadora de homem Tá aí presente, ao vivo, quem é, quem é? É você? Também um abraço pra o Marlo, né, o Marlo Cantor do Calcinha Preta, tá aqui, filma ele ali Filma o homem aí, ó Meu amigo, e aí meu rei, como é que tá, tudo bom? Um abraço pra Peixe, Peixe Produção também Tá aí ao vivo, Dinei Portões Sempre presente, hein É o Diego, um abraço pra Diego E eu quero aqui, aqui também, bem, bem Agradecer a todos vocês Muito obrigado, gado, gado a todos Principalmente o nosso grande amigo Marcão, cão, 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 cão Tá aí tomando e bebendo Um abraço pra Kiko Canelo O homem tá aí, gente Ao vivo, hein E a festa continua, galera Os que eu ia esquecendo aqui Vocês vão me perdoando, gente Porque são muitos, são muitos amigos, hein Segura, galera Comigo é assim, ó Me unir alguém que eu não queria Forçado entre as leis e as família Arrependo tanto, tanto do que fiz Se houvesse outra vida Se houvesse outra vida, eu iria Pra viver um pouco livre, consciente Ter a vida um pouco livre, independente Escolher tudo, tudo o que eu quis Ser um homem, ser maduro e ser feliz Este casamento Que sujo Acabou de ver Este sentimento inútil Não quero A nenhum de vocês Este casamento Imundo Que sujo Acabou de ver Acabou de ver Este sentimento inútil Não quero Pra nenhum de vocês Eu sou livre E a liberdade Chegou E aquele tempo De tortura Terminou O sorriso Amarelo Que eu tinha Vem por bonito E hoje está De outra cor Me relembrando Aquela vida Desgraçada Mas eu prefiro Mas eu prefiro Ficar mesmo assim Sem nada Eu não arrisco Outra vida De casado Melhor sozinho De que mal acompanhado Este casamento Imundo Imundo Que sujo Acabou de ver Este sentimento Inútil Não quero Pra nenhum de vocês Pra nenhum de vocês E vamos balançando Galera Guardo até hoje Na lembrança O dia da nossa separação Eu pedindo pra você voltar Você foi morto Não me deu Tua atenção Os nossos filhos Olhavam para mim Era criança Mas parece que entendia Toda a nossa felicidade Por sua causa Terminou Naquele dia Por favor Se você Tá me ouvindo Liga aqui No meu telefone Pra falar Sobre nossos filhos Porque eu não quero mais Ouvir seu nome Por favor Por favor Se você Tá me ouvindo Liga aqui No meu telefone Pra falar Sobre nossos filhos Porque eu não quero mais Ouvir seu nome Por favor Por favor Esqueça meu Facebook E procura Esquecer que te amei Rasgue as nossas fotografias Joga fora Os presentes E te dê Cadê o gritinho? Cadê o gritinho? Aí E essa festa é nossa, hein? É o oitavo DVD da carreira E a gente tá feliz demais Por poder vir gravar aqui Em Montes Claros, hein? Onde eu moro há 15 anos Falar nisso Um abraço pra galera de São Francisco Minha Cidade Natal Galera de Vazelândia Também a galera de Rio Paido, né? Oi E também a galera de Xanaúba Jaiba Brasília de Minas Todo mundo presente aí ao vivo Simbora galera Oi Beija no umbiguinho Beija a barriguinha Beija na maquinha Beija no umbiguinho Beija a barriguinha Beija no umbiguinho Beija no umbiguinho Alô, cowboy Beija no umbiguinho Alô, jurema Vem que com um carpe Beija na bochechinha Ô, chiquinha do balaio Seu bebê você me dá Tua mãe não xinga não Seu pai também não É, traça bananê É, traça bananê Em cima do safá Tô, tô me que lavar Beijo pra danar Beija no umbiguinho Beija no umbiguinho Beija a barriguinha Beija na maquinha Beija na barraca Falou que vinha E vem mesmo Eu vou passar lá amanhã Eu quero um abacaxi Beijo no umbiguinho Beija a barriguinha Beija na maquinha Beija na maquinha Beijo no umbiguinho Beijo no umbiguinho Beijo a barriguinha Vem que com um carpe Beijo no um chichi Beijo no umbiguinho Beijo a barriguinha, beijo como um tripe, beijo na minha xixinha Ela é viscuta, grita, eu não sei se é brincadeira Vem que ela é muito linda, ela é vissoa Tem um metro estepinho, cinquenta viscidura É muito safadinha, já não usa calcinha Beijo no miguinho, beijo a barriguinha Beijo na maquinha, da maqueta sanguinha Beijo no miguinho, beijo a barriguinha Fique com vontade, beijo na minha xixinha Beijo no miguinho, beijo na barriguinha Fique com vontade, beijo na minha xixinha Tá ficando legal, hein? Cadê as gatinha? Cadê? E vão balançando, galera É o Pela, semontra fundo do meu coração O tempo inteiro a chama tem suas Para entrar e sair quando quiser E fazer o que daí vier Você foi despejada do meu coração Foi morar no peco da decepção Você foi Você foi Na minha vida A pior E que linda Ela é assim mesmo Cê morava no meu coração O tempo inteiro a chama tem suas Para entrar e sair quando quiser E fazer o que daí vier Você foi Despejada do meu coração Fui morar no peco da decepção Tá bonita, hein? Você foi 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 Na minha Tia E que linda Mas você foi 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 Na minha Vida E que linda E aí, minha jovem Sena, né? É a mulher da família Sena E vamos balançando, galera O aviãozinho danado pra balançar Balançar, mas nunca Ninguém pode pegar O aviãozinho danado pra balançar Balançar, mas nunca Ninguém pode pegar O aviãozinho Vãozinho, aviãozinho Comecei Vãozinho, aviãozinho, aviãozinho Aviozinho, aviozinho, aviozinho Aviozinho, aviozinho Aviozinho, aviozinho Aviozinho, aviozinho, aviozinho Um abraço aqui pra bailarina Ela que dançou na banda abacate com leite E vamos balançar! Hoje e sempre eu chorei Acordei com você Não peça pra que eu te esqueça Pois todo mundo me lembra você Hoje e sempre tocou A canção que você Parece que você está comigo E por isso liguei pra você E a galera Eu tentei Mas viver Sem você É impossível Eu tentei Eu tentei Eu busquei Outra saída Mas o que fazer Se só dá você Na minha vida Mas o que fazer Se só dá você Na minha vida Na minha vida Morreu tão de repente Morreu tão de repente Nossos beijos Já não tem O mesmo sabor O nosso amor Acontece Como o caso Vão quer Tão de repente Nós sentimos Nós sentimos Mais prazer E fingimos Sentir Quando o coração Não quer Nem adianta Nossos pensamentos Nossos pensamentos Voa Busca Outras emoções O tempo passa E nós dois Mergulhado Nas mentiras Da De solidão É o fim Dessas nossas fantasias Quero ter Quero ter Um novo dia Seja num Verdadeiro amor Se em nós Tudo é monotomia Vamos tentar nos achar Em outros Corações Hoje me veio a cabeça Uma velha mala abri E eu guardava os meus segredos Dos tempos que eu vivi Encontrei uma velha carta Da mulher que mais amei Cada frase uma saudade E sempre carregarei Oi, ela És o homem mais feliz A mulher que eu mais quis Oi, ela És o homem mais feliz Só ela A mulher que eu mais quis Ela Teve em outros braços O teu corpo Já tem dor Este é o dedo Uma aliança Destruindo os teus planos De olho baixo na rua Já estou pra me apagar Desfaço minha tristeza Com meus amigos na mesa Com meus amigos na mesa Na mesa de qualquer barra Oi, ela És o homem mais feliz Só ela Só ela A mulher que eu mais quis Oh, ela É o homem mais feliz Só ela A mulher que eu mais quis Oh, ela É o homem mais feliz Que eu mais feliz Que eu mais feliz Que eu mais feliz Deixa eu pegar um bilhetinho seu, o que que tem mais? Segura, galera! Sem você, não dá mais para viver Coração, você vê Amor e pecado, tudo é ver Dentro de mim Voltar Ter você perto de mim Abraço e beijos, tudo em fim Só queria te sentir Dentro do peito Carinho Não posso viver sem carne Coração sofre sem saber O quanto eu amo você Sem você Eu sei Eu sei que eu vou sofrer Volta, volta pra mim Volta, volta pra mim Volta, volta pra mim É pra frente da farmácia Por que eu aprendi a te amar Não consigo imaginar Não consigo imaginar Eu amo você Eu amo você Eu amo você Sem você Eu sei Eu sei Vou morrer Volta Volta, volta pra mim Volta, volta pra mim Amor, amor, amor Quem sabe dança? Quem não sabe, vai lá A cidade tá tão fria E eu não pude me conter Andei em vários lugares A bruxa de você Só um bar tava perto E daqui deu pra notar Uma luz semi-apagada Uma moça abraçada Com um rapaz naquele bar Conheci o carro dela Sobre a calça da Jumba Eu vi os dois se afastando A porta se fechando Tive que me retirar Conheci o carro dela Sobre a calça da Jumba Eu vi os dois se afastar A porta se fechando Tive que me retirar Queria ser menino Para não sofrer Afastado E tanto faz doer O meu coração Só pensando em você Só pensando em você Oh meu emozinho O que aconteceu Não mandou mais notícia Será que o nosso amor morreu Tá ficando legal, hein? Tá ficando legal, hein? Não pode comer Não pode comer Feijão Feijão Ainda tem que andar descalço Com os pés no chão Deixa de bombeira Deixa de Já virou Sacanagem Deixa de bombeira Deixa de Já virou Sacanagem Isso não é vida Não é viver É só sofrimento E abuso de poder Eles trocam o amor Pela ambição Eles trocam o carinho Pela solidão Uma fonte de carinho E a paz do criador Vamos seguindo o meu caminho Com muita paz e muito amor Deixa de Deixa de Já virou Deixa de bombeira Deixa de Já virou Sacanagem 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 Meu amigo é MC Chair É ele, hein? Sené, 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 sené Sené, sené, senegal Sené, 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 senegal Diz, povão, senegal Como é que é? Diz, povão Diz, povão Tocanação Que é do negão Diz, povão Diz, povão E diz, povão Senegal Uh! Meu amigo Clássio de Serrana Nova Serrana Nova, né? Vai Sou do PCG CG Sou negão de ler PCG CG Uh! Cadê a galera? Cadê a galera? E cadê minha galera? Na palma da mão Tô começando Que é do negão Cadê minha galera? Na palma da mão Cadê minha galera? E cadê minha galera? Tocanação Que é do negão Uh! Oi! Conheço uma menina chata pra danar Tudo que ela tem, ela vem separar Se a gente ia no shopping, ela pedia Se a gente ia na feira, ela pedia Até na panaria Lá na Bahia Ela pedia o quê? Eu vou te dar Eu vou te dar Eu vou te dar E tam, 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 Pra quebrar Conheço uma menina Chata pra danar Tudo que ela vê Ela pensa em parar Eu conheço uma menina Chata pra danar Tudo que ela vê Ela pensa em parar Se a gente vier no shopping Se a gente vier na feira Até na padaria Lá na Bahia Me dá uma Eu vou te dar Eu vou te dar Eu vou te dar Quem sabe dança, quem não sabe balança Tá ficando legal Segura, galera E o griti da galera aí, gente Isso Mais uma vez, agradecer a todos vocês Hoje é uma noite especial, você sabe por quê? Porque vai até as seis Seis pras três É que eu não expliquei direito Quero te contar uma história, amigo O que tá acontecendo comigo Eu tô amando uma mulher Que faz de mim o que bem quer Me deixa amarrado, trancado em casa Me põe a coleira Me faz eu dormir Me faz o carinho Com tanto jeitinho Ainda fala que eu sou cordinho Oh, linda Não demore lá no cabaré Volta mais cedo que eu tô te esperando E eu quero é ficar te amando Confesso que tô apaixonado Vivo sofrendo nessa ilusão Mas você é o meu remédio Para curar a minha paixão Mas você é o meu remédio Para curar a minha paixão A barra é pesada A máquina não gosta da gente Assim fez a LED, a ANE Me traiu tão de repente Eu sofrendo no garimpo Mandando dinheiro pra ela E ela saindo com o outro Não tava mais à minha espera Apesar de eu ser traído Eu tenho que lhe agradecer Se não fosse essa LED, ANE Meu Deus, como era que eu ia sobreviver Eu ainda te peço Pra você vir me aquecer Sou o homem que mais te ama, amor Preciso de você, amor Mas só vou te aceitar Se você me prometer Que vai me trair só escondida A bandida A bandida A bandida Pra eu nunca mais saber A bandida A bandida A bandida Pra eu nunca mais saber A LED, ANE Quer voltar pra mim E vai ser o que Deus quiser Eu já fui corno uma vez E hoje, ANE E hoje, ANE Toco tudo que vier A LED, ANE Quer voltar pra mim E vai ser o que Deus quiser A LED, ANE Vai pro garimpo Arranjar dinheiro Eu vou gastar no cabaré E vamos balançar mais uma Que é pedido Eu esperei demais Você não voltou Por isso agora já tem Um novo amor É bem verdade Não é amor Do mesmo tanto Mas foi o jeito que achei Para aliviar A dor do meu pranto Pra você aqui Seria melhor Mas me perdi Que um homem triste Não pode viver Assim tão só Pra você aqui Seria melhor Mas me perdi Que um homem triste Não pode viver Assim tão só E aceitarei outra vez Se acaso voltar O poço que sinto jamais Irá se apagar Dos beijos e dos abraços Os morro de saudade Só você pode trazer De volta para mim De volta para mim De volta para mim A felicidade Se acaso Eu vou fazer mais uma Hoje eu dividir Hoje eu dividi Minha vida é a tua Não dá mais Não dá mais Não valeu Não valeu Eu tô falando sério Pode acreditar Sabendo que eu tenho A razão Por que é que eu vou chorar Deixa a mala pronta E aí Eu vou fazer mais Eu vou fazer mais Eu vou fazer mais Isso, minha galera maravilhosa Gente, eu vou fazer aqui a saideira Vamos auxiliar a conta mais Aprendendo o menino Tomate Pantera Produções Amigo Tomate lá de Homem lá de Tremendal, Bahia E os Vadil Fui no forró do famoso povoante Eu canto a mulher bonita Dessa vez eu me bebei Cheguei no manhã, já na porta do salão Avistei uma morena, logo me denostei Eu cheguei junto, peguei o nome dela Eita que o sorriso linda Ela logo me falou Meu nome é asina, com a de arroz Chegando contra Eita que xamego bom Eita que xamego bom Aquera essa a morena Eita que xamego bom Eita que xamego bom Eu agarrei essa a morena Eita que xamego bom Agarrei essa a morena Eita que xamego bom Eita que xamego bom Daí a pouco ela disse Meu vizinho, espera aí um pouquinho Que eu vou procurar alguém E eu fiquei ali sozinho, dando sopa Barro na minha roupa, a nota era mais de cem Era uma loura tão linda, tomei aqui dela Pega o seu nome e dê Me chamei, sabe? Gostei do teu jeitinho Que tá no meu carinho, meu amor Essa loura, eita que chamei, gubom Eita que chamei, gubom Agarrei essa loura, eita que chamei, gubom Eu agarrei essa loura, eita que chamei, gubom Que chamei, gubom Eu agarrei essa loura, eita que chamei, gubom Eita que chamei, gubom Eita que chamei, gubom Sacode o bumbum, buchaca E aí, meu rei Oi, segura, vadios Alô, Tramendal, Bahia E o amigo Pantera É bom, é boa demais É bom, é boa demais Mexendo a ré pra frente, mexendo a ré pra trás Uma coisa tão gostosa, eu recebi Eu vou dizer agora mesmo pra você Mas só uma época, você faz acompanhando Que é um ensaio fazer Tem uma coisa tão gostosa, eu recebi O Tenente Kennedy É um ensaio, mas é É bom, é bom Mostra aqui a palharina do Lá de Tramendal É bom, é bom, é bom Vou levar elas, hein É bom, é bom, é bem mais Mexendo a ré pra frente, mexendo a ré pra trás E aí, Pantera Oi Tá ficando legal, hein A galera tá indo embora A galera da jibóia, aí É a cobra jibóia Agradecimento a todos vocês, gente Obrigado, hein Amigo Produções Dando aquela força, amorela Vertinho, iluminação Com chocolate coladinho Meu amigo Marção Decorando tudo, hein Valeu a todos vocês, hein Meu amigo Ganimbé Deixa comigo Meu amigo Massinha Lechis Dinei Portões Filma aqui, filma aqui, mano Fala em ruas Agora a polícia penal, hein Não é mais agente penitenciário, não Valeu, cabos e soldados Meu amigo Wendel Valeu, galera Essa música eu não queria cantar ela não, gente Tchau, galera Chegou Tchau, galera Tchau Tchau Tchau, galera Bora, bora, bora O menino é a mesa de som É globão É globão, hein Essa morena aqui, ó Ainda é virgem Do signo Do signo, gente Do signo Agora essa aqui não Essa aqui tá divorciada Valeu, minha gente Fica com Deus Até a próxima Daqui 30 dias Tá o DVD na praça Nas piores lojas mais próximas Oi Junão Junão treme-treme Acabou de chegar aí Com uma garrafa nas costas Olha ele aí, ó Amém.